O que aconteceu com a gente Se brigamos simplesmente, sem haver uma razão O que foi que aconteceu com a gente Não consigo aceitar, não encontro explicação Eu procuro encontrar um erro E passo o tempo inteiro a me perguntar Porque tudo isso aconteceu E que culpa tenho eu que só fiz te amar Agora quem vai me querer assim? Um ser amargo e cheio de paixão Quem quer compartilhar meu tédio Ando em busca de remédio Pra curar a solidão Quisera eu ver um final feliz Mas nosso sonho de amor morreu Depois de tantos desenganos Tenho que mudar meus planos E mostrar que sou mais seu O que foi que aconteceu com a gente Se brigamos simplesmente, sem haver uma razão O que foi que aconteceu com a gente Não consigo aceitar, não encontro explicação Eu procuro encontrar um erro E passo o tempo inteiro a me perguntar Porque tudo isso aconteceu E que culpa tenho eu que só fiz te amar Agora quem vai me querer assim? Um ser amargo e cheio de paixão Quem quer compartilhar meu tédio Ando em busca de remédio Pra curar a solidão Quisera eu ver um final feliz Mas nosso sonho de amor morreu Depois de tantos desenganos Tenho que mudar meus planos E mostrar que sou mais seu Ando em busca de tempos Tchau, tchau, tchau Obrigado.